Música Pois é Podemos falar da filha dele, só tem uma tecla só Eu dei meu pai, eu dei todo mundo, eu dei todo mundo Qual que é o nome dela? O nome dela é Sad Sing Deixa eu ver Sad Sing Sad Elizabeth Sing Pô, Sing não é Pia? Então o nome dela é Sad de Pia É, é, é Olha só, eu arranquei minha unha aqui, tá falando Elizabeth Pia É Bom, primeiro lugar A atriz é boa, porque ela consegue Por que é que ela é uma boa, você já errei da direção Ela foi mal dirigida E também mal escrita, porque eu dei meu pai, eu dei todo mundo Mas será que isso não foi Será que isso não foi justamente pra despertar uma raiva Pra gente? Mas foi de um jeito muito barato, velho É de graça, é muito caro Assim, tipo, ela é o pacote adolescente, né Mano, foi aquele pacote É o pacote completo Primeiro, eu odeio minha família Segundo, eu sou cuzona Terceiro, eu exponho as pessoas na internet E como é que é? Faço bullying, cyberbullying Cyberbullying É, quarto, eu fumo e uso drogas Que mais? Vou repetir de ano Isso Aqui pra escola Aqui pra escola Não tenho amigos E lá, velho Só faltou OnlyFans agora também É Belly Berlin Belly Berlin É É Não é Não é Outro Do 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 Legenda por Sônia Ruberti